A continuidade de Erdogan à frente dos destinos da Turquia é decidida na segunda volta das eleições presidenciais perante o rival Kemal Kilic de Aroglu. Erdogan consolidou-se como favorito na primeira volta ao obter 49,5% dos votos expressos face aos 44,9% do líder opositor. Nestas eleições presidenciais, o país membro danado com cerca de 85 milhões de habitantes, mais de 61 milhões de eleitores inscritos poderão exercer o direito de voto.